Bota uma vela, tracada no shopping com o pataco E a bebê quer vir com uma louqueira Vou resgatando a parte do outro lado A danada dos olhos verdeados Na picota, na brota, ela senta, ela cota Ela chama as amigas pra colar com nós A tracada de vila, bigode Tá pousando o recalque no Ford E a putona na minha ligado Vou desligar porque é trote Cabo da nada, puramente na estrutura Gastando malas Abre com a porta da poxa Bique com o que tem um molotov Onde vai pegar fogo, o bico fica louco Então não reage, nem se move Essa visão daqui, nós tem, nós tem Mais uma louqueira do que tô Menosão vai, mais respeito Deixa a vitão baiar Trampeça bebe ela no trecho Mas toma vai, desapego Essa visão daqui, nós tem, nós tem Mais uma louqueira do que tô Menosão vai, mais respeito Deixa a vitão baiar Menosão vai, menos uma louca Trampeça bebe ela no trecho E toma a historinha e bateu os desapego Vivi, tv, olina Configura Bem, desapego ơi Conta que nos Bota E a bebê que é bico, uma louqueira Vou resgatando a parte do outro lado A danada dos olhos verdeados Na picota, na brota, ela senta, ela cota Ela chama as amigas pra colar com nós Atracada de vila, bigote Tá pousando o recalque no Ford E a putona na minha ligando Vou desligar qualquer trote Caburada puramente na estrutura Gastando malade Abre com a porta, na faixa Bico que tem um molotovê Onde vai pegar fogo, o bico fica louco Então não reage nesse modo Essa visão daqui Nói tem, nói tem Mais uma louqueira do que tô Menosão vai, mais respeito Deixa a vitão baiar Nenê, nenê, nenê Só pensa beber ela no trecho Não toma vai, desapego Essa visão daqui Nói tem, nói tem Mais uma louqueira do que tô Menosão vai, mais respeito Deixa a vitão baiar Nenê, nenê Entrou bem, tá beber ela no trecho Não toma vai, tem um desapego E, de, uriá 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 Legenda por Sônia Ruberti